O Proata agora em Ivanizevich estava irreconhecível e quem sacou bem melhor foi Guga, que venceu o primeiro sete por 6x2. No segundo sete, o Proata só confirmou um saque. Depois, Gustavo Kirten foi arrasador e fechou em 6x1, 2x7x0. Hoje, briga por uma vaga semifinal e contra o russo Yevgeny Kafelnikov. Os dois já jogaram nove vezes. Gustavo Kirten venceu os seis. Três vitórias foram pelas quartas de final de Roland Garros, justamente quando o catarinense foi campeão. Na primeira vez, em 97, no ano passado e no tricampeonato este ano. Aliás, foi a última vez que os dois se enfrentaram. O resultado mais importante do russo contra Guga foi na Olimpíada de Sydney, na Austrália, onde eliminou o catarinense. Se o número um do mundo passar em Cincinnati pelo russo, que é sexto no ranking mundial, vai assumir também a liderança na corrida dos campeões.